Olá pessoal, hoje eu vou fazer uma demonstração para vocês da Explorer, Explorer Ford, 6 cilindros, numeração do motor e do chassi, tá? Aqui então, eu fiz a iluminação dela por baixo, o acesso vai ficar então na parte traseira do motor, perto do terceiro cilindro, ela é uma 6 cilindros, do lado do motorista, vai ficar ali naquela direção do terceiro cilindro atrás, tá? Então aqui eu coloquei uma rampa, para eu conseguir um acesso melhor, ter uma amplitude aí para o meu braço, e a gente vai então nessa direção, tá? E a numeração vai ficar aqui nessa região, pessoal, atrás do bloco. Olha aí pessoal, a numeração, atrás do bloco é uma localização um pouquinho chata, tá? Mas é acessível. Tá bom pessoal, essa é a localização aí do número do motor da Ford Explorer, 2005, 6 cilindros. A localização do número do chassi, que é um pouco mais fácil. Do lado do passageiro, longarina, mais ou menos no meio da porta, da coluna aliás, coluna central. Beleza pessoal, falou, boa tarde aí, bom serviço a todos.